Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro O panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória O panorama rubro-negro que tem oferecimento da Natural Gold Brasil, suplementos naturais, saúde natural não tem igual Sua saúde, nosso maior objetivo, acesse o site ngcaps.com.br e conheça os produtos da Natural Gold Brasil Neste vídeo a gente vai trazer aqui a ficha técnica do jogo entre autos do Piauí e Vitória Pela rodada de abertura para o rubro-negro na Copa do Nordeste edição 2024 Mas antes eu peço a você que deixe o like neste vídeo Que é importante para que o YouTube entregue este conteúdo a outros torcedores do Esporte Clube Vitória Caso você seja novo por aqui e ainda não conheça o panorama rubro-negro, seja bem-vindo Nós temos transmissões diárias de segunda a sexta-feira às sete horas da manhã Com noticiário, com informações, bastidores, o dia a dia lá na Toca do Leão E o principal, a participação do torcedor E o panorama rubro-negro também tem o oferecimento do núcleo de glaucoma da Bahia Que tem um recado para você, torcedor Você sabia que o glaucoma é uma doença crônica? Ou seja, sem cura, mas com tratamento Esta é a principal causa de cegueira irreversível do mundo O glaucoma é considerado silencioso e não apresenta sintomas nas fases iniciais Por isso, você deve se consultar com o médico oftalmologista periodicamente Para agendar sua consulta com o núcleo de glaucoma da Bahia Você deve ligar para 719-9969-0743 719-9969-0743 Siga o núcleo de glaucoma da Bahia nas redes sociais Núcleo Glaucoma BA Underline Núcleo Glaucoma BA Underline Que é aquele tracinho ali embaixo Beleza? Vamos para o conteúdo deste vídeo Que está aqui, a ficha técnica de jogo Que é a ficha técnica desse duelo entre Vitória e Autos do Piauí Ou melhor, Autos do Piauí e Vitória Já que este jogo tem o mando de campo da equipe piauiense Então, neste vídeo, você vai ter as informações de quem vai jogar Arbitragem, onde assistir, informações sobre o estádio Tudo isso aqui no nosso Panorama Rua Brunegro Vamos lá para o campo de jogo Que será o estádio Lindolfo Monteiro Lá na capital Terezina Fica ali no centro de Terezina O Lindolfo Monteiro tem capacidade para 12.760 torcedores E os ingressos custam entre 15 e 50 reais 15 reais o ingresso mais barato 50 reais o ingresso mais caro lá no estádio da equipe do Autos Do Piauí Onde a gente pode assistir a esse jogo, Guilherme? O jogo do Vitória contra o Autos Pela abertura da Copa do Nordeste Para o Vitória e também para a equipe de Piauí Esse jogo que vai ser realizado neste domingo Às 16h Aparece com transmissão do ESPN Nosso Futebol e da Zoom Então são essas três opções aí para você poder assistir ao jogo Tá bom? A possível escalação... Vamos começar aqui com a possível escalação do time adversário Que é o Autos do Piauí Careca Então o Renan Barros vai comandar a equipe do Autos do Piauí Neste jogo contra o Vitória Lá no Lindolfo Monteiro E a possível escalação do Vitória Diante do que a gente acompanhou nos últimos treinamentos O Vitória pode entrar em campo com o Muriel no gol Já que o Lucas Arcandes se machucou Vai ficar em torno de 15 dias fora E o Muriel terá aí a sua chance de fazer algumas partidas Com a camisa do Vitória E o Muriel que chegou aí como a segunda opção Para o gol rubro-negro Zeca na lateral direita Dupla de zaga com Wagner, Leonardo e Camutanga E Patrick Calmona na esquerda No meio campo, Willian Oliveira, Dudu e Mateuzinho No ataque, Yuri Castilho, Osvaldo e Alejandro Alejandro que ganhou a posição do Caio Dantas E vai formar ali o trio de atacantes Do time e do técnico Léo Condé Que vai fazer a sua estreia na Copa do Nordeste Edição 2024 Nesse espaço aqui relacionado às campanhas De Vitória e Autos do Piauí Está tudo zerado porque é a primeira rodada É claro E a gente só traz aí de informação nova Nessa tela aqui O próximo jogo do Vitória Que vai ser contra o ABC de Natal Vai ser inclusive no sábado Dia 10, no dia de Carnaval Sábado de Carnaval E o Vitória vai receber a equipe do ABC No Barradão Já o Autos do Piauí Vai enfrentar na próxima rodada A equipe do Ceará Lá em Fortaleza Ceará e Autos do Piauí Com relação aos confrontos Entre Vitória e a equipe do Autos Um histórico curto Já que Vitória e Autos só se enfrentaram duas vezes Uma vez pela Copa do Nordeste de 2021 Vitória venceu por 2x1 E a outra vez foi na Série C de 2022 Esse jogo foi lá em Teresina E Vitória ficou no empate em 0x0 Com a equipe do Autos São dois jogos, portanto, uma vitória do Vitória Um empate Nenhuma derrota Dois gols marcados E um gol sofrido pelo rubro negro E pra fechar aqui a nossa ficha técnica A gente vai trazer aqui a arbitragem do jogo Árbitro central, Caio Max Araújo Vieira O assistente 1, Luiz Carlos de França Costa E o assistente 2, Edilene Freire da Silva É um trio pertencente ao quadro da Federação Norte Rio Grandense de Futebol O assessor de arbitragem é o Birajara Ferraz J, do Piauí O quarto árbitro é Ideilon Elton Alves Lima, da Federação Pernambucana de Futebol E o analista de campo é do estado do Piauí também O nome dele é Edmilson Timóteo da Silva Portanto, essas são as informações da ficha técnica de jogo Para esse duelo de estreia do Vitória na Copa do Nordeste, edição 2024 Valeu? Espero que vocês tenham gostado Deixa aí a mensagem nos comentários O que é que você achou dessa ficha técnica A primeira ficha técnica do ano Justamente na Copa do Nordeste Valeu? Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Um beijo no coração de cada um de vocês Não se esqueça de deixar o like É muito importante Deixa o like e ative o sino Para receber as notificações Toda vez que a gente divulgar um novo conteúdo Tá bom? No oferecimento Natural Gold Brasil Suplementos naturais núcleo de glaucoma da Bahia Doutor Adriano Sacramento Cirurgião dentista Especialista em prótese E Ludovica Centro de Educação Profissional Fui!